Olá, boa noite a todos, todas e todes. Meu nome é Renata Mota, diretora executiva do Museu do Futebol. O museu é uma instituição pública e sem fins lucrativos da Secretaria da Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo. E neste momento difícil da pandemia de Covid-19 no Brasil, é importante informar que a gente segue fechado, devido à fase de restrição em São Paulo, mas a programação segue firme nas nossas redes sociais. Para acompanhar, basta entrar no site do Museu do Futebol, que aparece aqui embaixo. Iniciamos hoje a série de webinários proibidas e insurgentes, os 80 anos da lei que vetou mulheres no esporte, lutas, conquistas e reflexões para o futuro. No dia 14 de abril de 1941, há 80 anos, o presidente Getúlio Vargas sancionou uma lei que cerceava o direito das mulheres à prática de algumas modalidades esportivas, como o futebol, sob a justificativa de que o esporte não era compatível com o corpo feminino. Para discutir as razões pelas quais o conceito cultural de gênero ainda impacta a vida das mulheres, dentro e fora do esporte, convidamos atletas, ex-atletas, jornalistas e pesquisadoras para esta série inédita de webinários no Museu do Futebol. Importante mencionar a trajetória do museu em torno do tema do futebol feminino, com destaque para a exposição Contra-ataque às Mulheres do Futebol, que foi realizada em 2019, que contou essa história de como as mulheres tiveram de lutar para conquistar o direito ao jogo, o uniforme adequado aos seus corpos, a participação na gestão esportiva, na arbitragem, na imprensa e a livre circulação nas arquibancadas. A reflexão coletiva sobre os avanços necessários por direitos iguais deve ser permanente na sociedade brasileira e o Museu do Futebol tem buscado estruturar uma ação contínua em torno do tema do futebol feminino. O evento será realizado entre 30 de março e 27 de abril, começando hoje, sempre às terças-feiras, às 17 horas, com transmissão do YouTube e Facebook do museu, a curadoria da pesquisadora Silvana Gellner e da jornalista Lu Castro. Cada módulo do seminário dará direito a um certificado, mas somente àqueles que se inscreverem no Simpla, inscrevam-se. Então, se você não se inscreveu ainda, acesse o link do Simpla, que está no chat, e ao final do evento, assine a lista de presença. A mesa inaugural de hoje trata do tema Memória da Mulher no Esporte e tem apoio do Brasil Tivenin Sport Business Alumni, grupo de ex-alunos que cursaram mestrados na área esportiva em universidades do Reino Unido, com bolsa Tivenin, dada pelo governo do Reino Unido para desenvolver futuros líderes globais. Agradeço a equipe que tornou o evento possível às convidadas da mesa. Chamo agora Olga Bagatini e Júlia Belas, integrantes do Brasil Tivenin Sport Business Alumni, que junto com Daniela Araújo, ajudaram a preparar esta mesa. Boa noite, bom trabalho a todas. Obrigada. Obrigada, Renata. Bem-vindos e bem-vindas à mesa inaugural do webinário Proibidas Insurgentes, os 80 anos da lei que vetou mulheres no esporte. Eu sou a Olga e hoje, na verdade, estou aqui como agente dupla, porque eu sou do Brasil Tivenin Sport Business Alumni, mas eu também trabalho na equipe de comunicação do Museu do Futebol. Só que hoje eu estou aqui para falar um pouquinho mais sobre a Chivenin. Eu fiz mestrado em jornalismo esportivo internacional na St. Mary's University de Londres, com uma bolsa Chivenin no ano passado. Eu vou explicar o que é o programa Chivenin. A Chivenin é um programa global de bolsas do governo do Reino Unido, financiado pelo Foreign Commonwealth and Development Office, que é o Ministério Britânico para as Relações Exteriores e Desenvolvimento e também algumas organizações parceiras. Meninos, acho que podemos começar os slides. Disponível em mais de 160 países... Pode passar um pouquinho, por favor? Mais uma? Ah, não, desculpa, é mesmo. Disponível em mais de 160 países, A bolsa Chivenin financia mestrados em qualquer área e em qualquer universidade do Reino Unido. Isto é, Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte. Pode passar? E para quem é o programa Chivenin? Para quem que ele é... Ah, não, desculpa. O objetivo das bolsas é apoiar as... Ai, meu Deus, desculpa. Eu acho que eu passei os slides errados para vocês. Eu vou falar aqui de quem... Para quem que o programa Chivenin é direcionado. Ele é direcionado para pessoas que têm ambição, capacidade de liderança, bom histórico acadêmico e habilidades interpessoais. E esse objetivo é justamente apoiar as prioridades de política externa e alcançar as metas do Ministério de Relações Exteriores do governo britânico por meio da criação de relações longas e positivas com essas pessoas que vão receber a bolsa. Pode passar. É isso, desculpa. É ambição, potencial de liderança, bom histórico acadêmico e habilidades interpessoais. E os participantes dessa bolsa Chivenin, a rede Chivenin Alumni, costuma alcançar posições de sucesso em seus países e em suas áreas de atuação. Nós temos bolsistas Chivenins que são ministros, que são engenheiros, inclusive jornalistas. Pode passar. Quem que pode se inscrever nesse programa de bolsa? Para ter a candidatura válida, você precisa ser cidadão brasileiro, possuir um diploma de graduação, ter no mínimo dois anos de experiência profissional, não ter recebido anteriormente uma bolsa financiada pelo governo do Reino Unido, e o importante, não ter limite de idade. Cumprindo esses requisitos que estão aqui na tela, qualquer pessoa pode se inscrever. E como é que funciona o processo de inscrição? É um processo de inscrição um pouco demorado, ele leva um ano, desde você começar a primeira etapa do processo até você ser aprovado, mas ele não é um processo difícil. Você primeiro precisa escolher o seu curso ou a sua universidade. E você pode escolher três cursos de uma mesma universidade, por exemplo, o seu sonho é estudar na Universidade de Oxford. Você pode escolher três cursos lá na Universidade de Oxford, ou então você pode escolher o mesmo curso em três universidades diferentes, que foi o meu caso, eu queria jornalismo esportivo, escolhi em três universidades diferentes. Você só precisa ser capaz de justificar muito bem como aquele curso ou universidade se conecta com a sua trajetória acadêmica e profissional, e como isso vai te ajudar a realizar os seus objetivos. Para você receber a bolsa, você precisa ter sido aceito em pelo menos um dos cursos que você escreveu até a etapa final do processo da Chimney. Então, são processos paralelos. Você vai se inscrever para as universidades e vai se inscrever para a bolsa. O nível do seu inglês também é avaliado durante o processo. Embora a Chimney não exija mais nem o IELTS, nem o TOEFL, as universidades exigem. E o que a Chimney cobre? Vamos falar um pouco de dinheiro. A Chimney cobre basicamente tudo. Desde os custos do seu curso, taxa de mensalidade, taxa de matrícula, que é o que a gente chama de tuition fee, até uma ajuda de custo, basicamente um salário que você vai receber mensalmente para você poder viver na cidade que você escolheu, para você poder pagar aluguel, para você poder pagar as contas de mercado. Passagem de ida e volta para o Reino Unido. A taxa de acesso ao Serviço Nacional de Saúde, o NHS, que é o SUS deles. Então, você vai ter acesso a todo o sistema de saúde britânico, como se você fosse um cidadão normal. E também auxílios extras para gastos essenciais. Por exemplo, o evento de boas-vindas de toda a comunidade de Chimney, de todos os 160 países, é feito em Londres. Então, caso você não esteja em Londres, eles vão pagar uma passagem para você ir e voltar de Londres. Agora eu vou passar a palavra para a minha colega e amiga pessoal, Julia Bellas, que fez o mesmo curso que eu fiz em Londres. Ela vai falar um pouquinho mais sobre o que Chimney oferece, sobre a rede Illumina e sobre o processo de inscrição. Oi, pessoal. Então, eu fiz o meu curso também de jornalismo esportivo, também na St. Mary's University. Inclusive, fui veterana de Olga nesse mestrado. E eu estou aqui para falar um pouco sobre o que você pode fazer depois, sobre o que a Chimney oferece durante e depois do curso. Até porque eu fiz em 2015, 2016, então já passou um tempinho. Os bolsistas, Chimney, enquanto você está lá no Reino Unido estudando, você consegue convites para eventos exclusivos de networking, palestras, viagens até pelo Reino Unido e várias oportunidades de voluntariado. Então, por exemplo, eu fazia jornalismo esportivo, estava tendo um evento de ciclismo lá no Velódromo de Londres, que recebeu as competições de ciclismo indoor, de ciclismo, enfim, do velódromo. E aí, estava tendo um evento lá, então eu fiquei trabalhando de segurança lá. Foi muito legal. E assim, você tem essa oportunidade de ir entrando em contato com outras pessoas que estudam cursos parecidos com você, ou com outras pessoas, pessoas que estudam coisas diferentes, mas que estão na mesma universidade, que estão na mesma região, então é muito interessante. E depois da conclusão do mestrado, quando você volta para o seu país, você se junta a mais de 50 mil alumina, que formam uma rede internacional de influência e prestígio. Então, mesmo que eu tenha estudado há cinco, seis anos atrás, até hoje eu posso entrar em contato, procurar outras pessoas que já fizeram o curso, ou que estão fazendo, estão com a bolsa lá no momento, e a gente vai mantendo essa rede, alimentando essa rede, inclusive em eventos como esse, né? Vamos e convenhamos. Pode. E o Tivini existe desde 1983, tem financiado pessoas que vão para o Reino Unido, vão estudar no Reino Unido, desde essa época, e os ex-bolsistas são o principal pilar do programa. Porque dessas mais de 50 mil pessoas no mundo todo, no Brasil a gente tem cerca de 1.800 ex-bolsistas Tivini, que desempenham funções de destaque em diversos setores. Então, na mídia, direito, em várias áreas. E como a Olga já falou, inclusive o Tivini é uma bolsa que aceita inscrições de vários cursos, né? Esse cronograma que a gente passou para vocês, ele não está 100% atualizado, tá? A gente ainda não fechou, no caso, o pessoal do Tivini ainda não fechou o cronograma desse ano, mas a gente acredita que ele vai funcionar assim. Então, as inscrições iniciais são online, vão de agosto a novembro de 2021, e aí os comitês revisam, as pessoas são selecionadas para a entrevista, fazem uma entrevista, você tem que fazer em paralelo o processo também da universidade para poder conseguir essa bolsa. Então, se você tem um aceite de uma universidade, o aceite do Tivini, a universidade te quer e você tem o dinheiro para pagar ela. Então, isso é muito vantajoso. Pode passar, por favor? Então, o formulário de inscrição online, o processo de inscrição online, ele quer saber quatro pilares sobre você. Além das suas notas, da sua experiência de trabalho, eles querem saber qual o seu potencial de liderança, qual o seu potencial de criar redes, de fazer networking, o que é que você tem, com que pessoas você quer se relacionar. Pode passar, por favor? E eles também querem saber dos seus planos para o futuro. Então, tanto o futuro mais próximo, né, de quando você estiver no Reino Unido, o que é que você quer estudar, por que você escolheu aquela universidade, o que é que você, o que é que te atrai na cultura britânica, e também os seus planos de carreira. Então, como esses planos vão ser atingidos, né, como você quer alcançar esses planos, e como também eles vão ajudar o Brasil, porque o objetivo é justamente a gente ter uma relação com os dois países. Pode passar, por favor. No ano de 2020 e 2021, tivemos 1.700 bolsas de mestrado dadas pelo programa ativo em mais de 160 países, e no Brasil, mais de 1.200 se inscreveram, e 46 foram selecionadas para fazer parte do programa. Então, 46 brasileiros foram para o Reino Unido estudar. Olga foi um deles, né? Ou você foi 2019 e 2020? É. Então, aqui está desatualizado, as inscrições devem começar entre agosto e setembro, provavelmente agosto. Vocês podem encontrar todas as informações sobre o processo seletivo e o sistema de inscrição no site www.tivenin.org.apply. Pode passar, por favor. E também nas redes sociais do Tivenin. Então, se vocês quiserem anotar ou tirar um print, guardar essas informações para seguirem depois nas redes sociais, é bem interessante, porque o Tivenin dá dicas do processo, dá dicas do que você pode fazer enquanto estiver no Reino Unido, e ainda assim mantém, você pode conhecer já algumas pessoas ou que estão tentando o processo ou que já fizeram, e já começar o seu networking a partir daí, né? Então, se inscrevam no Tivenin, é uma rede sensacional que vocês vão ter, vocês têm acesso a muitas coisas interessantes, há muitos materiais legais, e é isso. Nos vemos em breve. Vou agora acompanhar o evento. E agora, eu tenho a honra de apresentar a nossa curadora e convidada especial, a pesquisadora Silvana Gwellner, que vai conduzir a mesa inaugural Memória da Mulher no Esporte. Silvana, é com você. Boa tarde a todos e a todas que estão assistindo a esse evento. Queria dizer da honra de estar aqui nesse momento, agradecer ao Museu do Futebol pelo evento, agradecer a Tivenin pela organização dessa mesa, e dizer que eu vou cumprir o papel de palestrante e de coordenadora. A nossa querida professora Ludmila Mourão teve um problema de saúde, não vai poder fazer a mediação do evento. Então, eu também vou fazer essa parte. Gostaria de chamar as minhas colegas de mesa. Então, inicio convidando a professora Eni Moraes para entrar nessa sala. A professora Eni é professora adjunta da Universidade do Estado da Bahia, mestre em História da Educação Física pela Universidade Gama Filho, doutora em História Social pela PUC de São Paulo. Obrigada, Eni, por aceitar o convite. É uma honra estar aqui contigo nesse momento. Gostaria de chamar também a professora Kátia Rubio, professora associada da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, pesquisadora do Instituto Avançado de Estudos Avançados da USP, membro da Academia Olímpica Brasileira, colunista do Caderno de Esportes da Folha de São Paulo, pesquisadora também. É uma honra estar aqui contigo. Kátia, obrigada por ter aceito o convite. E gostaria de apresentar, mas não chamar, porque também a nossa outra palestrante, a professora Mariana Ipizani, teve um problema de saúde, o pai dela foi internado às pressas ontem à noite, ela não vai poder estar na mesa, mas ela gravou a sua apresentação, e a gente vai passar essa apresentação no horário de fala dela. Então, a professora Mariana Ipizani é professora da Universidade Federal do Tocantins, antropóloga, doutora em Antropologia Social pela USP, e mestre em Antropologia Social pela Universidade Federal de Santa Catarina. Então, eu queria dizer, antes de eu ficar sozinha para a minha apresentação, que é uma honra estar com essas mulheres, e em nome dessas mulheres, eu poderia dizer também que há uma série de outras mulheres e de homens que pesquisam sobre mulheres no esporte, que produzem conhecimento, que produzem acervos, sobretudo de algumas modalidades que são pouco visibilizadas. Então, gostaria de dizer que, em nome dessas mulheres que hoje compõem a mesa, a gente reconhece que há um grupo enorme de pesquisadores e pesquisadoras que têm se dedicado sobre essa temática, cujos estudos são fundamentais para que a gente consiga visibilizar e mostrar que as mulheres sempre estiveram no esporte. Então, agora eu vou iniciar a minha apresentação, agora eu passo da coordenação para a apresentação. Então, gostaria de dizer que eu trabalho com a temática de mulheres esporte já há um bom tempo, digamos que mais de 30 anos, foi uma questão que sempre me instigou, e ela iniciou, digamos assim, que eu comecei a pensar nas mulheres no esporte quando eu fazia o curso de graduação, e que eu percebia que nas disciplinas que eu cursava não se falava quase nada sobre as mulheres, como se as mulheres não existissem no campo do esporte. Isso sempre foi me incomodando. E a partir desse incômodo, eu comecei, digamos assim, a olhar com mais atenção para a temática das mulheres no esporte, cruzando essa discussão com as questões de gênero e com as questões de sexualidade, e sobretudo com as questões de história e de memória. Então, eu já fui me construindo como pesquisadora, digamos assim, na própria graduação, porque entendo que a pesquisa, ela é despertar curiosidade, é conhecer aquilo que a gente não conhece, é buscar o que a gente não viu, ou seja, não entendo a pesquisa só como um projeto de pesquisa específico, mas a pesquisa é, sobretudo, a paixão por olhar aquilo que a gente não... saber mais sobre aquilo que a gente não sabe. Então, quando eu começo a fazer a minha carreira, digamos assim, de pesquisadora, já na graduação, e essa carreira eu estou falando nessa concepção mais ampla, eu começo a procurar onde estavam as mulheres, quem eram essas mulheres, por que elas... quais são os fatores que fizeram que elas estivessem invisibilizadas, digamos assim, na história oficial do esporte brasileiro, na história oficial da educação física brasileira. Eu fiz o curso de educação física. Então, quando eu me torno professora universitária na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, eu, desde sempre, trabalhei com a disciplina de história de educação física, entre outras, mas, ao trabalhar já com a história de educação física, eu sempre tentei pautar, mesmo que, às vezes, não tivesse na súmula oficial do programa, das disciplinas, a inserção das mulheres e das discussões sobre as questões de gênero. Então, nessa minha trajetória, eu, na universidade, eu me aposentei em 2019, eu construí algumas perspectivas de pesquisa, de extensão e de ensino que tivessem pautados pela questão das mulheres no esporte. Algumas delas continuam, outras não continuam. Eu ainda estou vinculada a um projeto de extensão que se chama Programa Futebol em Mulheres, um projeto de extensão coordenado pelo professor André, do Santo Silva, e a gente continua, digamos assim, a olhar esse campo. Também queria falar um pouco de um projeto que tem mais de 20 anos de existência, que é um projeto baseado na metodologia da história oral, chama-se Garimpando Memórias. Foi um projeto, e ele ainda existe, hoje ele está sob coordenação da professora Cristiane Macedo, em outra universidade, na Universidade Federal do Vale de São Francisco, mas o que é objetivo do nosso projeto? Era, porque muitas vezes, grande parte de algumas modalidades esportivas, a gente não tem acesso às histórias porque elas não foram registradas. Então, a gente, por meio da oralidade, das entrevistas, e a transformação dessas entrevistas em documentos, em fontes, a gente foi construindo, digamos assim, um acervo de entrevistas bastante significativo, do meu ponto de vista, para entender a história de várias modalidades esportivas, da educação física, da dança, da capoeira, e a presença das mulheres dentro dessa perspectiva. Então, a gente tem mais de mil entrevistas realizadas, dessas 690 já estão disponíveis, tem várias em processamento, e essas entrevistas das 690 que estão disponíveis, mais da metade são sobre mulheres com mulheres. Então, essa produção de acervos também esteve vinculada com a minha função de coordenadora do Centro de Memória do Esporte, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que eu assumi por 20 anos, e que também, dentro do escopo do Centro de Memória, uma das questões que eu pautei muito foi buscar acervos, histórias e memórias das mulheres, exatamente por conta da invisibilidade e, sobretudo, do apagamento que as mulheres têm nas instituições que regem o esporte, nas instituições que falam sobre o esporte. E eu estou comentando tanto a questão da mídia como das federações, confederações, clubes. Quando a gente vai procurar a história, a gente não consegue localizar as mulheres lá, não porque elas não tiveram lá, mas é porque não foram registradas as suas histórias. Em termos de pesquisa, eu queria chamar também a atenção para a constituição do Grupo Greco, Grupo de Estudos sobre Esporte, Cultura e História, e também a rede de pesquisa sobre as mulheres e futebol na América Latina. É uma rede coordenada com o professor David Woods, da Universidade de Sheffield, e a professora Verônica Moreira, da Universidade de Buenos Aires, e que a gente fez uma série de eventos tematizando especificamente o futebol de mulheres, nos quais a gente reuniu tanto pesquisadores como ativistas, jornalistas, atletas, ex-atletas, com o intuito exatamente de pensar o futebol de mulheres a partir daqueles e daquelas que construíram a modalidade. Então, digamos que esse tempo todo de pesquisa me fez perceber a enorme desigualdade de gênero que existe no campo do esporte. Essa é, como toda e qualquer prática cultural e social, o esporte é também um espaço generificado, que tanto produz corpos generificados como reproduz a composição de corpos que possam ter os atributos de gênero. Então, essa desigualdade de gênero se dá tanto em questão de estrutura, infraestrutura para modalidade, visibilidade, salários, etc. Eu diria que a questão de oportunidades para as mulheres no esporte talvez seja aquilo que eu queira mais falar para vocês nesse momento. Gostaria de dizer também que, a partir dessa minha experiência de pesquisa, eu elenco quatro temas que eu acho que são fundamentais quando a gente pensa sobre a presença das mulheres no esporte, porque hoje entendo como os fatores que limitam a presença das mulheres no esporte, que limitaram a presença das mulheres no esporte, pelas quais a gente tem que cotidianamente lutar para que eles, pelo menos, sejam minimizados para que as mulheres tenham mais oportunidade de estar no esporte. O esporte foi pensado pelos homens e para os homens. Então, para as mulheres se inserir no esporte, permanecer no esporte, é luta cotidiana, é enfrentar desafios, é conquistar um espaço que não foi pensado para elas. e é que elas só conseguem ascender pela luta que elas têm nesse sentido. A outra questão que eu considero bastante importante, que a gente não pode desconsiderar, é a divisão sexual do trabalho. Ou seja, as mulheres saíram para a rua e o brinco que levaram as casas nas costas, porque as tarefas domésticas, o cuidado da família, o cuidado dos filhos, a maternagem, a gerência do espaço doméstico continua sendo delas, ainda que elas também estejam no espaço público trabalhando. Então, eu acho que a gente não pode desconsiderar isso, porque isso é um limitante em questão de tempo, tanto para se inserir no esporte, como para permanecer no esporte. Além dessa divisão sexual em termos de tempo, a gente tem uma desvalorização dos trabalhos das mulheres, e a gente tem uma separação, o que é trabalho de homem e o que é trabalho de mulher em nossa sociedade. Muitas vezes o esporte não é considerado como um trabalho, como um espaço próprio para as mulheres. Inclusive, foi proibido por 40 anos exatamente com essa discussão, de que ele era impróprio, algumas modalidades eram impróprias para as mulheres. Então, considerar a presença das mulheres, do meu ponto de vista, precisa analisar essa questão, que ela é um pouco mais ampla do que a mera presença ou o mero desejo de estar no esporte. É um outro fator que eu considero fundamental é a questão da violência contra as mulheres. E eu falo na violência num contexto bem ampliado. Pensar que existe, sim, a violência física e sexual, o feminicídio está aí para mostrar isso, o estupro está aí para mostrar isso, ou seja, para as mulheres, elas são muito mais vulneráveis a estar no espaço público exatamente por conta disso, ainda que também a violência sexual e física aconteça no espaço doméstico. Mas, muitas vezes, as meninas, as mulheres, elas não vão aos espaços públicos em determinados momentos para praticar ou para se apropriar de espaços esportivos, porque ali não é um ambiente seguro para elas. Então, tem que pensar nessa situação e também ampliar a noção da violência, do assédio e do abuso. Então, o abuso ou a violência é um ato de poder de alguém que tem poder e que subjuga outra pessoa. Em uma sociedade misógina como a nossa, a gente vê a cada dia o índice de violência que existe para com as mulheres. Essa violência, ela também é uma violência moral. Na medida que se diz que a mulher não tem condição, que ela não conhece futebol o suficiente para comentar ou narrar futebol, que ela não é capaz de fazer determinada habilidade, modalidade esportiva, na medida que se faz uma piada, que se faz uma brincadeira para determinadas mulheres, que lhe confere uma tarefa que seja muito impossível de realizar, que não desconsidera a sua opinião, a gente está diante de uma situação de violência contra as mulheres, uma violência moral. Também pensar a violência econômica, ou seja, as mulheres muitas vezes recebem menos que os homens, apenas por serem mulheres, os patrocinios são diversificados, a oportunidade de praticar esporte, ela é diversificada, as mulheres têm muito menos oportunidade de participar, vejam o número de campeonatos que existem nas modalidades, vejam as premiações, quer dizer, a gente pode pensar isso também como uma espécie de violência, na medida que eu limito e que eu cerceio a possibilidade das mulheres entrarem e se realizarem no esporte. Por último, a representação normatizada de gênero, que também muitas vezes confere, a partir de uma certa ênfase, em uma dada feminilidade, as mulheres que fogem essa feminilidade, assim como os homens, mas estamos falando das mulheres, elas sofrem uma série de violências e essas violências podem afastá-las do esporte. Gostaria ainda de dizer que ao longo dessa minha trajetória eu tenho dito algumas coisas reiteradamente. Primeiro, o fato de não encontrarmos registros muitas vezes sobre as mulheres no esporte, não é porque elas não estiveram lá, porque elas não foram, suas histórias não foram registradas, visibilizadas. Como a gente vai reconhecer a importância das mulheres se a gente não conhece quem são essas mulheres, o que elas fizeram, quais são as modalidades que disputaram, ou seja, se existe uma aniquilação simbólica das suas conquistas. A outra questão que eu tenho dito frequentemente quando a gente pensa sobre mulheres e esporte é por que não uma mulher? Então, muitas vezes essa pergunta aparece e eu considero importante a gente usá-la sempre para desconstruir algo que está tão naturalizado que parece que as mulheres não estão na gestão porque, enfim, a gestão é uma das coisas dos homens ou elas não se interessam. Mas acho que cabe a gente sempre perguntar por que não existe uma mulher aqui, por que não existe uma treinadora, por que uma mulher negra não está em determinadas modalidades esportivas, ou seja, eu acho que são temas para a gente pensar. por fim, queria dizer que essa minha inserção, digamos assim, na pesquisa propiciou grandes alegrias na minha vida e algumas delas estão vinculadas a essa instituição que hoje organiza esse evento que é o Museu do Futebol. Eu tive a honra de ser curadora da exposição junto com a equipe do museu em 2015 e visibilidade para o futebol feminino e também de participar numa série de eventos que o museu fez em comemoração à Copa do Mundo de 2015 e tematizando o futebol de mulheres, inclusive incluindo em seu acervo permanente referências de mulheres, materiais e acervos de mulheres. Tive a honra de ser curadora junto com o Luciano Icastro, Lu Castro, Aira Bonfim e Aline Pelegrino da exposição Contra-ataque Mulheres do Futebol e ser a curadora desse evento que ele inicia hoje. Então, não tem como explicar a alegria da maior instituição, digamos, museal do futebol brasileiro, abraçar as mulheres e fazer uma série de iniciativas e projetos vinculados a essa temática. Gostaria de dizer também que hoje eu me sinto no campo do ativismo do futebol de mulheres, mais especificamente dentro dos esportes do futebol de mulheres, por perceber que é essa modalidade que tem mais reconhecimento no nosso país, considerada quase como algo da identidade nacional, uma identidade que não considera as mulheres. Então, a partir da, sobretudo, da curadoria das exposições, eu iniciei a fazer contato com as jogadoras e esse contato me levou a lugares impensados numa carreira acadêmica, digamos assim. Então, eu fiz parte do Comitê de Reformas da CBF em 2016, eu fiz parte de uma série de movimentos na CBF e contra a CBF, uma voz que tem, digamos assim, com várias outras, trazido vários temas que eu considero que a CBF precisava e precisa ainda avançar. Eu fiz parte do movimento que a gente chama das Insurgentes em 2017, quando a Emily Lima foi demitida da Seleção Brasileira e que houve uma série de movimentos de jogadoras lendas do futebol brasileiro que vieram ao público manifestar seu descontentamento e de uma comissão que naquele movimento foi criado para pensar a modalidade. Enfim, essa, digamos, minha inserção com as jogadoras e treinadoras e árbitras, mas sobretudo com as jogadoras, me jogou para um outro campo, que é esse campo do ativismo, que é relacionado também com a pesquisa, porque a pesquisa também é um ativismo, elas não estão separadas, mas que tem me feito pensar em outra possibilidade de produzir conhecimento, que não é mais escrever sobre elas, mas é escrever com elas, é pensar com elas. Então, nos últimos tempos, digamos, nos últimos, a partir de um ou dois anos para cá, um pouco mais, com esse contato com as jogadoras, eu tenho feito muito isso. E isso também impacta na própria questão metodológica de produção de conhecimento. Então, eu queria finalizar dizendo que eu tenho hoje duas grandes iniciativas, que eu estou muito envolvida, a primeira com o canal Ludopédio, o portal Ludopédio, no meu entendimento, o maior e melhor portal de futebol da América Latina, que tem olhado para o futebol de mulheres e que criou dentro da sua dinâmica uma série de ações, uma delas é um programa chamado Por Outro Futebol, e eu coordeno junto com a Juliana Cabral e com a Lu Castro Por Outro Futebol Mulheres, que tem sido algo que a gente tem trabalhado muito com a perspectiva de trazer mulheres que fizeram e fazem a modalidade acontecer para que contem suas histórias, discutam temas relacionados a isso. E a última grande envolvimento é a criação e participação de um grupo fechado de estudos chamado Grupo de Estudos Mulheres do Futebol, do qual fazem parte Helo Castro, eu, Juliana Cabral, Marcia Tafarel, Leda Maria, Dilma Mendes e Thaís Picardi. Esse grupo surgiu da necessidade, digamos assim, de pensarmos alguns temas relacionados ao futebol, surgiu do interesse das jogadoras de conhecer um pouco mais ou saber um pouco mais sobre questão de gênero, questões relacionadas, digamos, à pesquisa acadêmica, e ele está se ampliando, a gente está fazendo um trabalho de escuta, sobretudo um trabalho de escuta das pioneiras, das mulheres que fizeram as suas histórias no futebol e essas histórias não são conhecidas. Então, as produções que virão e virão, muitas delas, a partir desse trabalho, ele também tem relação com isso que eu gostaria de encerrar a minha fala dizendo, não é mais sobre elas, mas é com elas, né, e com isso eu queria também agradecer a todas as mulheres, dizer que todas as mulheres que fizeram e fazem o futebol acontecer, elas merecem um reconhecimento, sobretudo as pioneiras que são tão esquecidas na história oficial da modalidade, inclusive na instituição e nas instituições, pensando também nas federações esportivas, que regem o esporte nacional. Então, obrigado e vou chamar agora, então, a professora Eni para fazer a sua apresentação e a gente vai construindo esse debate. Oi, Silvana, oi, pessoal, boa tarde. Primeiro, preciso dizer que é um prazer enorme para mim estar aqui, tendo essa oportunidade de falar sobre esse trabalho. Eu sou, digamos assim, uma seguidora da Silvana e da Kátia desde um tempo, né, e falar depois da Silvana já é um desafio, mas, enfim, eu estou aqui para isso e concordando com ela sobre as dificuldades que a gente tem da pesquisa quando o assunto é mulher esporte. Então, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a minha pesquisa para dizer que concordo plenamente com a Silvana, vou só marcar meu tempo aqui, que esse caminho é um caminho de muitos obstáculos, não só da pesquisa, como falar sobre isso também ainda é um problema, são poucos os espaços que nós temos para falar sobre as nossas pesquisas, os nossos trabalhos, o nosso empenho nesse sentido e a Silvana fez uma introdução perfeita sobre essa discussão e, então, por isso, eu gostaria de falar um pouquinho sobre as minhas dificuldades na pesquisa, já que a gente também está num espaço que é o Museu do Futebol e também num espaço que discute e estimula novas pesquisas também nessa área de mulher e esportes. Como é que eu vou parar no futebol? Claro que, inicialmente, a Silvana, e vocês, todo mundo sabe, ela é uma referência para nós na educação física, quem vai discutir gênero e esporte vai discutir, vai olhar a Silvana, vai olhar a Kátia, vai olhar a Altma, pessoas que são referências mesmo. E aí, eu, no doutorado, eu sou, minha formação é educação física, mas eu decidi fazer o meu doutorado em história, meu mestrado em história da educação física e meu doutorado em história, história social. Eu queria saber mais sobre essa relação da mulher e gênero, mulher e esporte, né? E aí, eu fui parar na PUC de São Paulo e tive a grata surpresa de ser aceita pela professora Maria Odila Leite da Silva Dias para ser minha orientadora, uma feminista, aliás, eu estava num espaço totalmente feminista e aí as leituras foram se somando, tudo foi acrescendo, né, nesse sentido de contribuir com essa invisibilidade. Como é importante a gente entender que as mulheres são invisíveis, de fato, na sociedade como no esporte. E aí, eu fui encontrar esse tema que inclusive foi sugestão da professora Maria Odila, As Mulheres Também São Boas de Bola, Histórias de Vida de Mulheres Baianas, e o tempo, o período, né, que eu estudei foi entre 1970 e 1990. Eu preciso dizer que foi a parte dela, né, dessa discussão, porque a gente calha, que a gente cai na mão certa de orientação, também. apresentei pra ela, professora, a Lei 3199, que todo mundo já ouviu falar, já conhece, e aí ela disse escolha um desses esportes pra você falar. Quando ela falou escolha um desses esportes, aí eu pensei, eu lembrei das mulheres do futebol, porque na década de 90, eu assistia as mulheres jogando futebol, né, na televisão, na TV Bandeirantes. E aí eu pensei, quem são essas mulheres? Porque sobre o masculino, o esporte, o futebol dos homens, a gente tinha milhões de informações. Mas a informação que a gente tinha veiculada por um canal aberto, e naquela época aquilo era um avanço, era uma coisa muito localizada e muito pontual. Tem campeonato, elas aparecem, depois elas somem. E aí eu comecei a me perguntar, quem são elas? Como é o cotidiano dessas mulheres? O que elas fazem quando elas não estão jogando, não estão participando desses torneios? Aí eu estava na PUC de São Paulo, voltei para a GQE, que era onde eu estava morando naquele período, eu era professora da UESB, do campo GQE, e eu fui com duas, duas pistas muito sutis, mas quando a gente começa a mergulhar na pesquisa, a gente começa a entender que qualquer pista é fundamental para a gente começar a tecer uma teia que vai se formando sobre esse conhecimento. Então, eu voltei para a GQE me lembrando de duas pessoas que haviam falado para mim de que lá naquela região, nos anos 80, havia acontecido o futebol das mulheres. Eu fui buscar essas duas pessoas. Uma era a Cleide Regina Araújo, que foi uma ex-aluna minha, que jogou futebol na cidade de GQE nos anos 80, e a outra era uma amiga que eu compartilhava, a gente assistia no final de semana futebol, o campeonato e tal, dos homens, lógico, e ela dizia, mas Enil foi a melhor atleta daqui dessa região. Aí eu comecei a... Eu preciso voltar e eu preciso falar com essas pessoas, eu preciso ouvir melhor essas histórias. Então, a gente pode passar para o primeiro slide, o segundo slide, né? Então, essas pessoas foram as primeiras pessoas que eu encontrei e que começaram a me dar informações. Essa primeira pessoa à esquerda é Maria da Conceição Tavares, que era, que é irmã da minha ex-aluna Cleide Araújo, que todo mundo conhece como Pingo, eu vou chamar como Pingo porque ela vai saber que eu estou falando dela. Ela era a irmã mais velha da Pingo e que jogou futebol nos anos 70, em Jequié, dos anos 70. Esse rapaz embaixo na foto é o Jorge Sampaio, que foi, que era filho do senhor José Sampaio, que foi um dos primeiros donos de time de futebol das meninas da cidade de Jequié, também dos anos 70, quer dizer, esses três atuaram nesse time dessa região, desse bairro chamado Joaquim Romão e essa figura acima é a Nara Rúbia Chaves Muniz, que foi inclusive por duas vezes vereadora da cidade de Jequié. Imagine, eu sentei com essas pessoas, eles começaram a me contar história, eu vim sem pista nenhuma, de repente eu tinha três pessoas me contando histórias sobre o futebol de mulheres na cidade de Jequié nos anos 70. Interessante demais como começou essa história na vida deles, é óbvio que naquele período era um futebol muito incipiente, sem muita estrutura, mas eles fizeram, eles começaram a contar essa história lá. Tudo para eles não passou de uma grande brincadeira e o interessante foi observar que ninguém lembrava nem o nome do time, eles não tinham um registro desse momento, mas elas chegaram a disputar campeonato no Valdomirão, que é o ginásio, aliás, é o centro de esporte, que tem um campo de futebol criado nessa época e havia futebol das mulheres em Jequié. Então, só que isso tinha ficado num determinado espaço vazio, sem ninguém registrar. E aí eu comecei a tentar articular esse povo e aí fui criando outras teias. A partir deles três, eu soube de uma outra pessoa que eu já conhecia, vamos para o próximo slide, por favor, chamada Maria Neide da Cruz Sampaio, que é casada com Jorge Sampaio. Ela está nessa foto acima, essa foto foi tirada também no final dos anos 70, lá em Jequié, no bairro chamado Alto da Balança. Ela está de uniforme no meio dessas outras duas meninas, indo para um jogo, elas tiraram essa foto, ela me cedeu essa foto e aí ela já me contou uma outra etapa em que o futebol continua existindo nessa cidade, nessa região e esse time chamava Santos de Caculé. Essa foto embaixo é o mesmo time, na mesma época e aí eu queria mostrar para vocês, eu não sei se com o meu cursor vocês conseguem ver, nessa posição ajoelhada, da direita para a esquerda, a segunda pessoa é chamada a Sueli Morbeck, que foi a primeira pessoa que começou a me falar que existia o futebol das mulheres ali naquela região e essa em cima, a pessoa do meio é a mesma da foto acima, que é Maria Neide Cruz Sampaio e aí eu soube desse time, soube de outros times que aconteceram não só em GQ, mas também em outras regiões do sudoeste da Bahia, como Vitória da Conquista e Piaú, outras cidades vizinhas que estavam acontecendo o futebol delas, inclusive na zona rural, mas como o silêncio da história permanecia, né? O silêncio da história permanecia, ninguém falava, ninguém perguntava, ninguém ouvia o ouvia falar e não havia registros, então a partir disso eu resolvi me aprofundar mais ainda nesse estudo. E foi a partir de Sueli Morbeck, que é essa da foto abaixo, essa aqui exatamente, que eu soube de outros times também mais próximo da capital baiana, que era a Feira de Santana. Podemos passar para a próxima slide? esse time aqui, aliás, esse é o único documento, gente, que eu encontrei, claro que outras pessoas podem encontrar depois com outros estudos, outras pesquisas, outros materiais, mas esse foi o único documento que eu encontrei, não. Esse documento é um livro sobre a história da cidade de Piauú, e uma amiga que morava na cidade de Piauú, disse, tem um livro que fala sobre a história de Piauú e tem uma foto do time das Panteras de Piauú. Ela, Xerocô, mandou para mim essa foto e eu fiquei assim, nossa, quanto a gente ainda não sabe, quanta história silenciada, quanto que a gente precisa saber sobre elas e aí eu, né, fiz questão de colocar também essa informação na tese e, né, foram aparecendo coisas, foram aparecendo milhões de informações, tudo que as pessoas simplesmente não sabiam, não discutiam, não valorizavam. Próximo, por favor. Aí, Sueli foi quem fez essa ponte para mim para eu chegar em Feira de Santana, né, queria mostrar essa foto aqui, a primeira foto da esquerda, eu não sei se dá para vocês lerem, mas aqui já é o Esporte Clube Bahia, o Bahia nessa época, anos 80, teve também time das meninas, essa pessoa sentada aqui à frente é Sueli Morbeck, né, aquela menina das Panteras de Piauí, que era de Jequié, foi jogar em Piauí, foi jogar, terminou jogando em Salvador, e essa pessoa aqui atrás, que está fazendo esse sinalzinho na cabeça dela, que é a Cici, que é a Cisley de Lima do Amor, uma pessoa que foi parar na seleção brasileira, olha quantas histórias essas mulheres tinham e a gente não sabia. Nesse momento, também, anos 80, há uma, por conta da falta de investimento, da falta de interesse, da falta de políticas públicas, enfim, muitas meninas existem dessa carreira, né, como a Sueli, ela volta para a Jequié, mas a Cici vai seguir esse caminho e vai chegar em São Paulo para disputar o futsal, naquela época já acontecia os campeonatos do futsal, em 1980, e aqui essas duas fotos, gente, são fotos de um time de Feira de Santana, chamado Flamengo de Feira de Santana, que foi um dos maiores times dos anos 80 e anos 90, até hoje esse time existe, e aí a gente encontra várias, vários expoentes desse esporte na Bahia, então aqui Helena Nova chegou a participar desse esporte, aqui a gente tem a Solange Santos Bastos, que foi, elas são contemporâneas, né, Solange, aqui tem a Cici, eu não sei se está dando para vocês verem o meu cursor, a minha câmera está fechada, não, está aberta, é, aqui são, essas meninas foram contemporâneas dessa geração do time de, do Flamengo de Feira, então a gente tem a Solange, que foi, chegou a jogar na seleção, a Solange Bastos, aqui a Cici, de novo, e aqui a gente tem a Neuma, essas três foram depoentes desse, desse, dessa tese, e, é, interessante, um dos dados que elas me deram, porque aí eu também já tinha, elas tinham guardado, né, uma caixinha de papelão nos fundos da casa, fotografias, jornais, muita coisa que aí eu já tinha começado a fotografar, a ter o cuidado e o respeito, né, elas guardaram essa história, né, e eu tive acesso a uma série de informações, como por exemplo, essa, em 1986, a Federação Baiana fez um ranking dos times de futebol das mulheres na Bahia, e eles descobriram que tinham mais de 100 equipes de futebol de mulheres espalhadas pelo estado, no estadual de 86, houve 30 times de futebol participando, desses 30, 21 eram da capital, e nove times eram do interior, mas tinha muita coisa acontecendo já, por isso que a Federação resolveu fazer esse ranking, e é interessante também observar que a TV Itapuã e a Rádio Sociedade faziam transmissões dessas partidas, faziam entrevistas com as meninas nessa época, essa época demarca um momento em que parece que o futebol delas ia para frente, ia funcionar, depois disso a gente já vê uma série de interdições, uma série de silenciamentos, mas a gente começou a garimpar essas histórias, como diz a Silvana, e a partir daí a gente seguiu na pesquisa e estamos até hoje, enfim, um monte de coisa aí para a gente conversar, eu queria só fazer o registro dessas imagens para vocês saberem que essas pessoas existem, existiram, e elas estão aí para contar muitas histórias. Muito obrigado novamente pela oportunidade, e vamos conversar um pouco mais sobre isso. É isso. Muito obrigada, Eni, fosse precisa no tempo, eu não comuniquei no início da mesa, mas a gente vai ter por volta de 15 minutos para cada apresentadora, para depois a gente poder fazer o debate e conversar e dialogar sobre o que foi apresentado. Então, de imediato, gostaria de chamar a professora Kátia Rubio para fazer a sua apresentação, obrigado, Kátia, por ter aceito também o convite, é uma honra também estar junto contigo, Eni e Mariane nessa mesa. Bom, é um prazer imenso estar aqui com vocês nessa tarde de chuva, confesso a vocês que hoje eu estou meio triste por tudo que está acontecendo no país, pelas perdas que a gente tem vivido esses momentos, e é sempre um prazer imenso trabalhar como se a vida estivesse acontecendo, mas eu queria deixar aqui, antes de mais nada, os meus sentimentos para todas as pessoas que tiveram entes levados nesse momento e que reforça a necessidade, a nossa necessidade de resistir. E eu entendo que trabalhar é uma forma de resistência, assim como a gente já ouviu a Silvana e Eni contando sobre o seu trabalho, acredito que todo trabalho que se faz com memória é um trabalho de resistência, porque a história oficial ela sempre deixa de fora a massa que contribui para que a história efetivamente aconteça, mas não necessariamente tem a sua trajetória narrada por quem tem o poder de escrever a história. A minha pesquisa também começa ainda no meu doutorado, quando eu busco a relação da formação da identidade do atleta com o mito do herói. Isso vem... Eu sou formada em psicologia, sou formada em jornalismo e o meu mestrado foi feito na Escola de Educação Física da USP e no doutorado eu tive a oportunidade de estudar com o professor José Carlos de Paula Carvalho, que trabalha, é um dos ícones dos estudos do imaginário no Brasil. Ele trabalhou com... Ele estudou com o Gilberto de Urã e traz a perspectiva então das estruturas antropológicas do imaginário. E foi muito curioso porque esse estudo me levou à escuta de atletas. E acho que a formação é curiosa essa relação entre o jornalismo e a psicologia porque o jornalismo quer o fato e a psicologia quer a essência, a psicologia busca a alma. Então, quando eu comecei com a proposta de ouvir atletas, a questão disparadora, na verdade, é um convite, é por favor me conte a sua história. E a partir dessa organização da narrativa de quem fala, é possível simplesmente a nós, pesquisadores, ouvir. E essa escuta ela vem no sentido de dar sentido a tudo aquilo que acontece e que não necessariamente é significado, principalmente na vida do atleta, que são pessoas visíveis, são pessoas públicas e que têm uma dificuldade muito grande em função dessa visibilidade e da falta de preparo para ocupar esse espaço de visibilidade, ter tempo para significar toda essa experiência. Então, assim que eu termino o meu doutorado, eu vou em busca dos atletas olímpicos brasileiros. Eu começo essa trajetória por meio dos atletas medalhistas, que eu entendia ser essa figura identitária de grande parte dos atletas que eu tinha ouvido num momento anterior que ainda estava em formação. Então, aparece na vida desses atletas a figura de alguém que subiu ao pódio. Então, essa questão relacionada ao hino, relacionada à bandeira, é extremamente impactante, principalmente nos mais jovens que buscam se desenvolver pelo meio do esporte, não apenas do ponto de vista da sua habilidade, mas principalmente em função de tudo aquilo que o esporte significa. Eu tenho uma dificuldade bastante grande em aceitar o esporte como uma ferramenta para alguma coisa. O esporte, antes de ser ferramenta de alguma coisa, o esporte é um fenômeno em si, é um fenômeno humano, é um fenômeno historicamente datado e socialmente datado também. Então, no momento em que eu começo a escutar os atletas medalhistas do Brasil, é como se eu preenchesse uma tela em branco com diferentes pontos, construindo um mosaico do que seria o esporte brasileiro pela referência, pela ótica dos atletas. E naquele momento foram ouvidos 69 atletas e todos eles que estavam vivos foram ouvidos e eu escrevo o livro Heróis Olímpicos Brasileiros com as histórias dos medalhistas vivos e trabalhando com material de acervo daqueles que haviam morrido. Mas, basicamente, os falecidos eram o Guilherme Paraenso e toda a equipe de tiro que ganha a medalha em 1920. E dizem que a sina do pesquisador é ser eternamente insatisfeito. E nós, pesquisadoras, também temos isso, porque ao final dessa pesquisa surge para mim a questão de que como podia as mulheres brasileiras começarem a participar dos Jogos Olímpicos em 1932 com Maria Lenk mas só ganhar medalha em 1996. O que separava meio século do sucesso, vamos dizer assim, daquelas mulheres para chegar ao pódio? Lembrando que no meio do caminho nós tínhamos a piedade Coutinho, nós tínhamos a ida dos santos, nós tínhamos mulheres que, como disse a Silvana, têm a sua história invisibilizada não por não terem subido ao pódio, mas por serem mulheres, não é? E aí, então, a gente começa a buscar as mulheres olímpicas brasileiras. E é incrível descobrir essa trajetória que começa, então, em 1932, mas que no transcorrer do século XX contam uma história de muita luta, de muita disposição, entretanto, invisibilizada. E aí, nós chegamos, por exemplo, nos Jogos de 1956, quando só a Mery Dalva Proença vai aos Jogos nos Saltos Ornamentais, em 1960, a Wanda dos Santos vai nos 100 metros com barreira, e em 1964 a ida dos Santos. Então, vejam o quanto foi preciso a disposição de luta para que as mulheres hoje pudessem participar dos Jogos Olímpicos quase com uma delegação de 50% a 50%. E, ao ouvir essas mulheres, muitas coisas começam a fazer sentido, não é? Mas uma das coisas que mais me causam espanto é ouvir das mulheres quando questionadas ao que elas imputavam a essa diferença de trato. E, de mais de 150 atletas ouvidas, menos de 10 referiam, naquele momento, a algum tipo de preconceito ou discriminação. Então, essa pesquisa, ela é feita entre o ano de 2005 e 2007, é impressionante o salto que se tem depois de consciência, mas até 2007, essas mulheres ouvidas, elas não referiam algum tipo de preconceito ou discriminação por serem mulheres, exceto as atletas negras que referiam preconceito racial pelo fato de serem negras. Mas, de uma forma geral, quando questionadas assim, por que é que vocês ganham menos? E a gente chegou a ouvir que os homens treinavam mais e também competiam mais. E, por outro lado, as mulheres, elas tinham dificuldade de lidar então com essa questão. No momento em que eu ouço essas histórias, eu começo a questionar primeiro aquilo que não havia aparecido na primeira fase da pesquisa sobre os medalhistas, que era a questão relacionada à derrota. Então, assim, eu só entrevistei gente que teve final feliz, que teve história com final feliz. quando eu começo a entrevistar as mulheres, eu começo a ouvir uma referência à derrota e à dor da derrota, não é? O que significa treinar tanto, trabalhar tanto, enfrentar tantas dificuldades e não conseguir chegar ao pódio. E veja, a subida ao pódio é uma referência de sucesso. Então, muitas mulheres falam do quanto é frustrante treinar por anos, buscar o pódio e ao não conseguir subir no pódio, saber que aquilo implicaria em muitos mais anos de invisibilidade em função de um resultado que, na perspectiva de muitos, é um fracasso. E a gente sabe o que significa chegar numa final olímpica, não é? A gente sabe o que é ficar entre as seis melhores do mundo ou as oito melhores do mundo. E no momento seguinte, então, eu começo a buscar pela história de todos os atletas olímpicos brasileiros, sejam eles mulheres ou homens, e é uma pesquisa que nunca vai ter fim, porque de quatro em quatro anos a gente tem uma edição olímpica, e isso significa novas entrevistas e mais pessoas para nós conhecermos. Então, hoje a gente tem uma linha de pesquisa muito bem estruturada, que é o grupo de estudos olímpicos, que está comigo na Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, e é, dessa pesquisa hoje derivam inúmeras outras pesquisas de mestrado e de doutorado, que se debruçam hoje sobre essas entrevistas que se tornaram um grande acervo. Então, vários atletas, infelizmente, que nós já entrevistamos, já faleceram, e nós temos um registro único de histórias que nunca foram contadas. É interessante, recentemente, o Sesc Taquera fez uma exposição sobre o Rosa Branca, Rosa Branca que foi uma pessoa muito importante para o basquete brasileiro, e o único vídeo que nós tínhamos do Rosa Branca era a entrevista que nós fizemos com ele. Então, o que nós observamos com a fala de todas as atletas, de todos os atletas? Há uma preocupação, uma pouquíssima preocupação com a memória do esporte brasileiro por quem faz o esporte. Então, nós temos inúmeros livros de registros de jogos pan-americanos, de jogos olímpicos, com muitas fotos e pouquíssimo texto. Isso diz muito. Por que das fotos e por que do não texto? Porque o texto pode narrar muito mais do que quem fez o livro tem desejo de ouvir. e veja, quando a gente não tem o registro, quando a gente não tem essa história contada, divulgada, é muito difícil para as novas gerações transcenderem esse momento presente da visibilidade desses atletas que hoje estão na ativa. E com isso a história vai se apagando. E nós trabalhamos com alguns autores que se debruçam sobre a memória social, como o Legoff, como o Roblox, mas principalmente com o Paul Riquet, quando ele vai falar que, embora se apaguem, quem tem o poder tem o poder de apagar a história porque detém a pena para escrever essa história, essas pessoas também não têm a competência nem a capacidade de apagar os vestígios que ficam pela história. E o que nós, eu entendo que o nosso trabalho, o que a Silvana faz, o que a Emy faz, o que eu faço, é justamente recolher esses vestígios e começar aquele trabalho arqueológico de limpar toda a terra, toda a areia que recobre esses vestígios para começar a dar vida nova e uma nova narrativa para essas histórias que foram apagadas. Certamente, as meninas do voleibol de hoje, as meninas do futebol de hoje, eu sei que vocês não gostam de falar meninas, mas o meninas é no sentido carinhoso e não depreciativo, mas essas mulheres que hoje conseguem o espaço que tem, elas só chegaram aqui porque houve Meridalva, porque houve Wanda dos Santos, porque houve Aida dos Santos e essas mulheres elas não podem ser esquecidas jamais. E o nosso trabalho vem nesse sentido de poder resgatar essa história, de contar de diferentes formas essa história para essas futuras gerações. E eu queria deixar aqui já um spoiler, também com o Sesc Itaquera, nós estamos preparando uma exposição que era para ser presencial, mas em virtude da pandemia ela será virtual, essa exposição se chamará Ser Atleta, ela irá ao ar a partir de julho e a nossa, o nosso grande desafio é trazer parte dessas histórias não contadas ou pouco contadas em cinco grandes blocos e um dos blocos que nós nos debruçamos é justamente sobre as mulheres. Uma lei impediu, mas muitos esforços foram feitos depois dessa lei para que as mulheres pudessem hoje estar aqui fazendo este evento para que as mulheres continuassem essa luta que agora não é mais apenas pela prática esportiva mas pela ocupação de espaços de liderança nas equipes técnicas, nas equipes de gestão para que o esporte seja menos masculino, menos machista, menos segregacionista e mais inclusivo. Obrigada, Kátia, pela apresentação, cumpriu também o tempo que a gente destinou e de imediato então eu gostaria de chamar o Felipe para ele passar o vídeo que a Mariane Fizani encaminhou e queria agradecer a Mariane que diante da impossibilidade de estar aqui com o pai doente ainda teve a sensibilidade de gravar a sua fala para que fosse apresentada nesse momento então agora a gente vai ver o vídeo da Mariane estávamos sem som Tchau Vamos aguardar, deve ter algum problema técnico, um minutinho, que o vídeo da Mariane já deve estar entrando no ar. Enquanto isso, ela vai entrar. Continuamos sem som. Continuamos sem som. Enquanto isso, eu já vou lendo algumas questões para a Kátia e para a Eni, que estão aparecendo, para depois a gente pensar na conversa. Então, especificamente para a Kátia, temos duas questões. Quais as implicações negativas e positivas da dissolução da Federação das Sociedades Femininas na década de 30? Também tem uma pergunta, Kátia, se o esporte pode ajudar no autoconhecimento. Meu nome é Mariane Pizzani, sou professora e antropóloga na Universidade Federal do Tocantins no curso de Cintas Sociais e, igualmente, professora e antropóloga na Universidade Federal do Piauí no programa de pós-graduação em Antropologia Social. Pesquiso desde os anos 2010, sou futebol praticado por mulheres no Brasil. Eu gostaria de iniciar minha fala agradecendo o convite para compor tão ilustre mês inaugural do evento Memória da Mulher no Esporte. Agradeço, portanto, a Olga Bagatini pelo convite mais direto e ao Museu do Futebol e ao Grupo Brasil Tivenin Sports Business Alumni pela organização e realização deste. Ainda antes da minha fala, preciso frisar também o privilégio que é, para mim, dividir essa mesa com as professoras Kátia Rubio, Eni Moraes, Silvana Guellner e Ludmila Mourão. Todas foram importantes referências na minha trajetória acadêmica, profissional e de vida. Sem a presença delas e de tantas outras mulheres que não estão aqui nessa mesa hoje, os meus caminhos como pesquisadora teriam sido, sem dúvidas, muito mais tortuosos e solitários. Agradeço, então, companheiras, o partilhar do saber generosamente oferecido ao longo dos últimos anos por vocês, através dos seus escritos, palestras e pesquisas. Feitas, então, as devidas introduções, agradecimentos e apreciações, passo, então, para o tema que me traz aqui hoje. Proibidas e insurgentes. Os 80 anos da lei que vetou as mulheres no esporte. Bem, este é o nome que a mesa recebe. E confesso que, a partir desse nome, eu me peguei pensando como eu poderia contribuir de maneira significativa para um debate qualificado. Não porque eu não saiba o que dizer sobre o futebol de mulheres. É evidente que eu poderia aqui passar horas e horas e horas a fio falando sobre o futebol de mulheres, de diferentes ângulos e perspectivas. Mas não é isso que vocês desejam, muito menos eu. Penso que a proposta aqui é um debate muito mais ampliado e transversal da temática, que nos é tão cara. Então, eu vou dar algumas provocações. As reflexões sobre como eu poderia contribuir de maneira significativa, parte dessa provocação, que julgo adequada e pertinente, que o título da mesa nos impõe. O Decreto-Lei 3.199, de 14 de abril de 1941, aludido em seus oito anos de promulgação no título, já foi amplamente explorado, debatido e esmiuçado em teses, dissertações, monografias de diferentes áreas do conhecimento nas universidades brasileiras. Também já foi amplamente divulgado, debatido em matérias esportivas e jornalísticas. Sempre, ou quase sempre, que se fala de futebol de mulheres no Brasil, é mandatório que a gente volte para esse marco temporal. O que me parece, portanto, é que se tem uma visão quase que consensual de que essa data é um divisor de águas absoluto. Existe um antes do dia 14 de abril de 1941, quando as mulheres brasileiras praticavam futebol e outras modalidades esportivas, e depois de 14 de abril de 1941, desculpa, quando as mulheres brasileiras foram terminantemente proibidas da prática esportiva até meados da década de 1979. De adentrar, então, até 79, de adentrar nos campos de futebol e de praticar outras modalidades esportivas. Me pergunto, então, em que medida essa afirmação, esse divisor de águas, assim dada de maneira tão apressada em muitos dos trabalhos acadêmicos, e o meu incluso nessa crítica, não pensem que eu escape dessa cilada, e em tantas matérias de jornais, contempla aí a diversidade de mulheres, bem como a diversidade de futebol praticados antes, durante e depois da lei 3.199. O que eu quero colocar em perspectiva é que o decreto-lei, ao anunciar aquela frase velha conhecida de todas nós, as mulheres não se permitirá a prática de esportes incompatíveis com a condição da sua natureza. A gente culmina por universalizar esse sujeito mulher a quem a lei se destina. A lei está calcada num pressuposto de que a natureza da mulher, ou a natureza feminina, é igualmente compartilhada e vivenciada por esse sujeito. Mulher. Não no plural. Mulher. No singular. Nada é muito surpreendente quando a gente fala de leis, né? Afinal, elas devem, aparentemente, ser totais e universais, ou universalizantes. Não devem tratar os sujeitos como diferentes, né? Todos somos iguais, todos temos os mesmos direitos, vírgula. Já vou deixando, então, aqui a minha crítica ao conceito de igualdade dos sujeitos que estão, que está tão amplamente enraizado no nosso sistema judiciário, né? No nosso sistema jurídico. Afinal, na prática da vida, do cotidiano, dos estudos das ciências sociais e humanidades, a gente pode afirmar, sem sombra de dúvida, que existem até os dias de hoje sujeitos mais iguais que outros. Ou seja, sujeitos mais detentores de direitos do que outros. Mas vamos voltar ao futebol de mulher, né? Não vamos entrar nessa seara. O problema, penso eu, está na maneira como nós, pesquisadoras e pesquisadores, temos internalizado esse sujeito mulher dessa lei. Muitas vezes proibida, certamente, insurgente, certamente, sobretudo quando da prática do futebol, nos nossos trabalhos de pesquisa. É como se, por exemplo, a gente internaliza as mulheres, não é permitida a prática, que todas as mulheres brasileiras, independente da sua classe, cor, orientação sexual, tivessem sido proibidas, em 1941, de jogar futebol, e que todas elas tivessem seguido à risca essa ordem tão descoibida e, por que não dizer, esdrúxula. Da minha perspectiva, portanto, penso que existem alguns lapsos e alguns espaços que ainda precisam ser aprofundados nos estudos sobre o futebol de mulheres, seja das ciências sociais, da antropologia, da história, da arte, da educação física, do direito, né? Enfim, sobre quais mulheres essa lei se referia e proibia a prática esportiva? Que natureza feminina ou da mulher era essa que se tentava preservar? Eram as mulheres brancas a quem se destinavam essa lei? Ou as mulheres negras? As mulheres das classes econômicas mais baixas ou mais altas? Várias questões, né? Há que se resgatar a partir, então, da contribuição de acadêmicas negras, como Lélia Gonzalez, um nome só, não preciso trazer tantos, que a sociedade brasileira não viu por muitos anos, e anos a fio, nem sei se vê ainda hoje, as mulheres negras como mulheres, ou seja, como sujeitos políticos, ou mesmo como indivíduos detentores de direitos e deveres, ou como sujeitos que possuem essa tal natureza da mulher. A gente sabe que essa lei está calcada aí numa perspectiva da maternidade, da família tradicional, etc, etc. As mulheres negras estão alijadas, ou foram alijadas até muito recentemente, dessa concepção. Logo, tendo a inferir que o Decreto-Lei de 1941 não se destinava às mulheres negras especificamente, e dando um salto, e se for muito ousado eu já peço desculpas de antemão, essas mulheres negras e outras mulheres consideradas subalternas continuaram entre 1941 e 1979 praticando seu futebol livremente nos campos Brasil afora. Para além da problematização da temática étnico-racial, ou do recorte de classe que eu estou trazendo aqui, a gente entra em outro espaço, em outra seara, que dá muito nó nas cabeças das jovens, e não tão jovens como eu, pesquisadoras e pesquisadores. Se por um lado o futebol de homens pode ser pensado a partir de categorias como lazer, amador e profissional, em suas múltiplas e inúmeras subdivisões, como que a gente pode pensar, designar e entender o futebol de mulheres? Ele já é profissional? E se sim, quais características e especificidades lhe conferem essa nomenclatura? Ou será que o futebol de mulheres é essencialmente amador com alguns lapsos de profissionalização em campeonatos esporádicos? Essa dúvida específica, ela parte, por exemplo, de uns casos que acompanhei durante a minha etnografia na Várzea Paulistana, quando, junto da Ita Maia Reis, acompanhei o trabalho social desenvolvido por ela na periferia de Guayanazes, e ela, a Rita, conseguiu alavancar algumas carreiras profissionais. Ou seja, da época em que estive com a Rita, ela conseguiu com que pelo menos três das suas jogadoras do elenco atuassem na seleção brasileira de futebol feminino. Sem ter um treinamento ostensivo, profissional, daquilo que a gente pensa como profissional no futebol. Seriam, então, essas jogadoras joias brutas? Tendo a achar que sim, sinceramente. Mas tendo a pensar também que o futebol de mulheres ainda está nesse lugar liminar, não bem delimitado e esquadrinhado entre o que é profissional e o que não é, o que é amador. Enfim, eu não tenho uma resposta específica. O futebol de mulheres no Brasil é profissional ou amador? Eu até ensaiei alguns artigos sobre essa temática, mas eu não fiquei satisfeita com nenhum deles. Na época eu não disse, mas acho que esse é um espaço onde eu posso anunciar, hoje, que penso o futebol de mulheres como ambos, tanto profissional quanto amador, porque o futebol de mulheres no Brasil opera, como eu já disse, nesse espaço da liminaridade, esse entre-lugar não definido, a qual por muitos e muitos anos estiveram as mulheres brasileiras, em suas multiplicidades de classe, raça e sexualidade, alocadas e confinadas. Enfim, para concluir, para resgatar esses 80 anos da proibição do futebol de mulheres do Brasil, sem cair num discurso que vai por esse caminho de mais do mês, mulheres, universais, o futebol total, é preciso levar em consideração as diferenças e experiências vividas por mulheres a partir do futebol. Ou seja, levar em consideração que tanto as mulheres referidas no Decreto-Lei 3.199, quanto o futebol proibido pela mesma lei, não constituem um todo homogêneo. Não existe mulher universal, como não existe futebol de mulheres total, uma só possibilidade de vivenciar o futebol de mulheres. Ou seja, será que eu posso concluir isso? Existem diferentes futebóis de mulheres e existem diferentes mulheres brasileiras. Não necessariamente um implica o outro, mas existem, né? São múltiplos, estão variados. Há que se resgatar, portanto, nos nossos estudos e escritos, e eu, sim, sobretudo, me encaixo nessa crítica perfeitamente, rever essas lacunas deixadas por nós pesquisadoras e reescrever a história do futebol de mulheres a partir, perdão, de uma crítica e reescrever o futebol de mulheres a partir de uma perspectiva mais crítica, desmistificando aí essas categorias tão essencializadas. E mais crítica porque é urgente, é necessário que se faça isso. Enfim, agradeço o espaço concedido, manifesto mais uma vez a minha alegria estar aqui com as colegas. Espero que todos, todas e todes estejam bem de saúde e tão logo a gente possa estar vacinado. Muito bem, queria agradecer a Mariane. Tenho certeza que, se ela não está conseguindo assistir agora, ela vai olhar depois a nossa gravação, como ela já mencionou. Então, agradecer a sua contribuição muito importante para a gente pensar a temática dessa mesa. Então, já temos uma série de perguntas, eu vou iniciar a fazê-las. E eu já tinha feito duas para a Kátia, eu retorno as questões, Kátia, para que você possa responder e já agrego mais uma. A primeira pergunta dizia quais as implicações positivas e negativas da dissolução da federação das sociedades femininas na década de 30? A segunda, se o esporte, você acha que o esporte pode ajudar no autoconhecimento? E, juntamente com essa, ao que a gente pode atribuir a mudança de consciência das mulheres atletas a respeito do preconceito e do machismo no esporte, a partir da tua pesquisa? Então, eu vou começar de trás para frente, então. Eu vejo que no final dos anos 2010, aliás, no final dos... na primeira década do século XXI, houve, sem dúvida alguma, uma multiplicação de discussões sobre esse tema. Isso deixou de ser um tema para grupos pequenos para se ganhar espaço em outras vertentes. E aí o esporte se mostra esse poderoso evento e fenômeno social, né, Silvana? que está relacionado diretamente com aquilo que está acontecendo naquele momento histórico. E o atleta, como ser de visibilidade, ele pode potencializar algumas discussões que ficavam guardadas em nichos. Então, quando a gente olha, por exemplo, a manifestação de atletas, seja em campo ou seja em pódio, para algumas causas sociais, como aquilo reverbera. Jogos de 68, o ano passado, com os atletas, tanto no Brasil como nos Estados Unidos, ganhando as ruas, se incorporando às manifestações sociais maiores, é possível ter o atleta como um agente mobilizador. É possível ter as atletas como agentes mobilizadoras. E veja, eu não estou falando dessa coisa de fazer uso de forma maquiavélica da imagem do atleta, mas essa atitude espontânea que parte de atletas em busca de formação para assumir esse lugar de visibilidade que se tem. Então, eu fico muito feliz em ver como as atletas se aproximam do teu grupo e vão buscar capacitação, vão buscar formação para poder empoderar ainda mais os seus discursos, assim como atletas que vêm procurar o gel também para ter essa formação e poder potencializar ainda mais a sua voz. porque é inegável essa potência. A segunda pergunta, eu não lembro direito. Peraí, Cátia, que é muita coisa para eu olhar aqui, só um pouquinho. A segunda pergunta, se o esporte ajuda no autoconhecimento? Certamente. Toda prática que exige um mergulho na busca de si mesma, na busca... Nenhum atleta alcança a excelência sem ter essa gana de ser cada dia melhor. E ser cada dia melhor não significa que o outro esteja falando para a atleta que ela tem que ser melhor. Mas o atleta, a atleta que chega a ser olímpica tem essa marca de ser eternamente insatisfeita com o que faz. E se isso não vier junto com o processo de autoconhecimento, isso se torna um martírio, isso se torna uma agressão muito grande à pessoa. Então, é possível sim, mas para que o atleta consiga chegar a isso, é preciso ser dona da própria voz. A voz da atleta não pode estar na boca de outra pessoa, tem que estar na sua própria boca, no seu próprio corpo, plena de potência. E sobre as ligas das mulheres, eu vou passar essa questão para a Eni, porque isso não é o meu objeto de estudo. O que eu posso dizer é que o desdobramento disso é um retardo da modalidade em relação às práticas feitas pelos homens. porque as mulheres são obrigadas a fazer isso de forma marginal, de forma lateral, e não com a visibilidade que os homens tiveram. Ok. Aproveitando, ele tem uma já, vou endatar uma pergunta aqui para ti também, que é a seguinte, quais os desafios de dar visibilidade aos futebóis de mulheres e demais esportes e as histórias das atletas das regiões norte e nordeste do Brasil? Então, junto com essa pergunta que a Kátia passou a bola para ti, se tu puderes também pensar essa. Bom, eu penso que, e agora estou nesse momento de aprofundar a pesquisa, né? Eu acho que, além, para além das diferenças culturais, as diferenças regionais do país, elas são muito profundas, e elas também dizem respeito ao lugar que a mulher ocupa nessas sociedades, né? Somando-se a isso, eu percebo hoje que a questão racial, e aí eu vi algumas perguntas por aí, a questão racial, a questão de classe e a questão de gênero, quando elas se juntam, elas também têm seu peso e sua diferença nas diferentes regiões desse país. Hoje, eu junto, a gente tem uma super equipe que vai começar um trabalho para discutir gênero, raça e classe no futebol das mulheres baianas, localizando nesse grupo de 80 e 90 para entender de que forma a intersecção desses marcadores sociais, gênero, raça e classe, foram impedimentos para as mulheres baianas, a gente está falando de um lugar de onde mais tem gente preta nesse país, né? Tomando como exemplo o meu estudo, uma coisa que foi assim, unívoca, eu, todas, todas, todas falaram, ah, chamavam a gente de moleque macho, macho e fêmea, isso, e eu estudei 70, 80, então era sempre o preconceito. Além do preconceito, se juntava o silenciamento, né? Como eu falei, milhões de histórias, o quanto que a gente ainda não sabe sobre isso. A Mariane colocou algumas questões interessantes sobre essa questão da interseccionalidade no futebol, e pessoalmente hoje é o que mais me interessa discutir, né? Aí você tem o apagamento da história, o esquecimento, o silenciamento. Gente, quando eu terminei de fazer essa pesquisa, em 2012, o livro tinha saído em 2014, a convite do professor Jefferson Bacelar, eu não tinha espaço nenhum para falar sobre essa pesquisa, por isso que eu sou muito grata dessa oportunidade hoje aqui para conversar com vocês, porque foram pouquíssimos os espaços que eu tive para falar, então bastava só, não basta só a gente fazer pesquisa, a gente tem que ter espaços como esse para mostrar o que a gente produz, porque senão o que a gente produz vai de novo para uma biblioteca ou para um depositário digital, e talvez um dia alguém se interesse, de novo é silenciamento, de novo é calar as histórias dessas mulheres, então são lutas travadas em cima de lutas, eu vi uma questão aí também sobre as mulheres se... Hoje eu estou muito apaixonada, e a Mariane ela tocou nessa questão das feministas negras. Ora, isso me faltava para discutir o futebol delas, e principalmente aqui no meu estado, na Bahia, então eu preciso seguir essas mulheres, a importância do feminismo nesse sentido é que a gente não está discutindo a mulher, veja só, a mulher no esporte, a mulher no futebol e tal, a interdição que durou 40 anos nesse país, é uma metáfora, é uma referência ao lugar que foi pensado, destinado, imposto por um limite para ela. Acontece que a gente está falando de mulheres que romperam, que quebraram essas barreiras, foram quebrando esses silêncios, não só escrevendo, mas dentro do seu cotidiano, atrás das fissuras que foram, elas foram descobrindo, elas quebraram, né, esse licenciamento e nós vamos atrás dessas mulheres para revelar outras histórias e outras possibilidades de ser mulher. Então, quando você pensa a mulher, a mulher negra nesse ambiente, como o outro do outro do outro, aí tem as feministas negras todas que a gente pode chamar para iluminar esse, essa nossa busca, esse nosso novo desafio, a gente tem inúmeros desafios pela frente para aprofundar essa pesquisa, para descobrir o que é esse lugar. Eu não quero de ouvir dizer, eu quero investigar. E aí, quando você vai para as mulheres cis, para as mulheres trans, para as mulheres, e essa discussão no debate, aí a gente está abrindo um outro ambiente de discussão, né? E aí, eu me lembro que a gente está falando da educação física, também desse lugar, né? E aí, a professora Altman, né? E outras pessoas podem falar muito melhor do que eu. Qual é o espaço na educação física que a gente tem para discutir isso? Qual é o ambiente? No currículo de formação de professores e professores, aonde é que a gente encontra a localização dessa discussão tão necessária desde 300 anos atrás. Não existe ainda. Quais são os caminhos? Eu acho que são questões para a gente pensar. Acho que são bandeiras para a gente continuar levando, e a pesquisa nos ajuda muito, as feministas nos ajudam muito, as feministas negras hoje eu acho essenciais para a minha pesquisa, pelo menos. E assim, o que eu percebo é que a gente ainda tem muito caminho, muito chão para discutir e muitas questões para pensar e como é importante o momento como esse para a gente ficar junto de gente que está interessado em discutir e, sinceramente, levantar outras bandeiras. Porque, não é? Nós somos falíveis. Uma hora a gente vai também parar. Mas essas discussões não vão seguir porque, como a professora Kátia falou no começo, nós estamos aqui hoje porque as mulheres não deixaram de jogar futebol, mesmo com o impedimento. Elas, por elas, nós estamos aqui. E por outros e outras, nós precisamos continuar aqui. O que nós temos são caminhos, são pistas. E aí é seguir entendendo o que existe. E a academia é um lugar de disputa. é um espaço de poderes e a gente precisa disputar esses poderes. Não silenciar. Fazer outras vozes virem, outras histórias virem para a gente pensar o mundo de uma forma mais humana, democrática, de fato, igual para todo mundo. É disso que a gente precisa. E contar novas histórias, outras histórias, porque tem muita gente aí que ainda foi silenciada. Aqui na Bahia tem um monte de gente que eu preciso que essas histórias venham. E aí, assim, a luz das feministas, das feministas negras e de todas essas mulheres que me ajudaram a me entender como pesquisadora. Então, é o lugar do outro, do outro, do outro. E do outro que nós estamos falando, é. Mas é desse lugar que a gente precisa continuar falando. Dessas bandeiras que a gente precisa continuar levando um tempo. Para que a gente mude. Para que a gente mude. não só a educação física, mas essa sociedade se veja de outras formas, se pense de outras formas. E é nesse sentido que eu acredito que a importância da academia, gente. A nossa importância, a importância dessas mulheres todas, desses sujeitos políticos, para mudar essa sociedade. Eu não sei se eu respondi, porque eu acho que eu tenho mais perguntas do que respostas, mas é pensar a pesquisa, né? Pensar a pesquisa sobre seus novos desafios, sobre seus novos ângulos, outros olhares. E, assim, que bom que a gente tem outros e outras sujeitos do cotidiano também quebrando essas fissuras. É isso que nos dá esse fôlego para pensar outras possibilidades. Obrigada. Ok, Eni. Obrigada. Na esteira do que a Eni já começou a falar, tem uma pergunta para nós três, que é sobre a questão dos feminismos. e também gostaria de referendar a importância dos feminismos para pensar a presença das mulheres no esporte. Se por algum tempo os feminismos não olharam para o esporte, o esporte também não olhou para os feminismos. E essa é uma discussão hoje intermitente. Não há como pensar o esporte sem pensar a partir dos feminismos. Aliás, eu sempre tenho dito que as atletas são feministas sem saber que são feministas. inclusive pela desvalorização que se tem a esse termo dos feminismos. Gostaria de dizer que é fundamental a gente olhar acho que o que a Mariane traz na fala dela é importante porque, de certo modo, dada a grande invisibilidade da presença das mulheres na história, muito do que a gente fez e está fazendo é a partir do que está mais fácil de acessar. ainda é num esporte mais oficializado. O que a gente já está rompendo isso há algum tempo. A gente disse um grande número de pessoas que estão pesquisando. Então, isso tem a ver também com a pergunta que alguém me fez o que significa esse deixar de falar sobre para falar com. É um pouco isso buscar essas outras mulheres porque, geralmente, quando se pensa no caso do futebol mais especificamente, o referencial é a seleção, são as que jogaram, as que têm algum registro oficial. E a gente está vendo que existe uma pluralidade de mulheres que estão no futebol, nos futebóis, e que merecem todo o reconhecimento e a escuta. Então, é um terreno muito amplo que vem pela frente. Eu diria que a gente está ainda na infância, em termos de pesquisa, com relação às memórias e histórias da presença das mulheres nos esportes, não apenas no futebol. Tem alguma pergunta que também está relacionada, que foi para mim, com essa ideia de que a proibição da prática esportiva das mulheres era uma tentativa de diminuir a força da mulher. Não, é de não reconhecer a força da mulher. Então, quando as mulheres vão para o espaço público, o que o esporte acontece no espaço público, elas passam a disputar um espaço com os homens, elas passam a disputar poder com os homens. Aí que a coisa começou a ficar complicada, porque todas as relações envolvem questões de poder. então, eu acredito muito que tenha sido isso, essa tentativa de disputa de territorialidade e de as mulheres adentrarem num espaço que naquele momento não era reconhecido como seu. Ainda tem uma pergunta para mim, depois eu volto para perguntas que tem para nós, que se algum dia nós teremos uma treinadora de futebol em alguma equipe de homens. Adoraria que tivesse. Então, a minha experiência no futebol, muito do que eu tenho ouvido é que as mulheres não têm qualificação para estar no futebol. Mas eu fico muito intrigada porque as mulheres precisam se qualificar, mas nunca se fala que os homens precisam se qualificar para estar no futebol. Como fosse natural, como fosse um dado, é absolutamente normal que só eles estivessem lá. Então, a falta de oportunidades é exatamente o grande, talvez o maior desafio e o maior empecilho para as mulheres, do meu ponto de vista, estarem em cargos de gestão e estarem em cargos de técnicos. Kátia, quanto o silenciamento e as interdições sofridas pela Irenice Rodrigues, apesar de tamanha resistência, podem nos informar sobre racismo e a escalada do autoritarismo no Brasil? A Irenice é um caso clássico do silenciamento e do apagamento de uma memória, não é? A Irenice é uma atleta negra que correu os 800 metros, prova que não constava do Programa Olímpico desde 1928 e essa prova volta ao Programa Olímpico em 1968, ou seja, 40 anos depois. Irenice era mais do que uma atleta, Irenice era cidadã, Irenice era uma estudante universitária no Rio de Janeiro, militante, fazia parte do movimento estudantil, fazia parte do movimento antirracista, Irenice tinha voz, tinha poder, tinha potência e era uma grande atleta. e a história da Irenice é muito curiosa porque se ela do ponto de vista técnico ela consegue as condições para ir aos Jogos do México, mas ela era uma pessoa extremamente indesejada do ponto de vista dos dirigentes porque ela tinha voz, não é? E se aproveita então de uma questão menor dentro da Vila Olímpica que foi uma briga com uma outra atleta e Irenice volta para o Brasil sem competir, não é? Então, pelos documentos oficiais Irenice nem foi Olímpica e quando nós nos debruçamos então sobre essa história e buscamos os vestígios deixados, Irenice surge novamente como essa potência, mas é muito curioso porque Irenice sobram pouquíssimas informações sobre ela, há uma tese muito boa e muito importante sobre ela lá no Rio de Janeiro, mas é preciso muito mais porque Irenice é ícone e ela tem que ser reconhecida nessa condição e vejo que Irenice também inspira as atuais gerações a não se calarem, não é? Porque você pode até não participar de uma competição Olímpica, mas você pode entrar para a história em outra função social mesmo dentro do papel de atleta. Tem várias perguntas aqui, eu estou quase me perdendo no meio delas. Podemos falar que existe uma política pública do esporte no Brasil, pensando no esporte como lazer para todos, é possível dizer que os governos transferem a responsabilidade para ONGs e empresas? Essa é uma pergunta que também tem relação não tanto, mas dá para a gente pensar, é para nós, qual a importância e como favorecer a criação de associações de mulheres atletas em tempos de cooptação neoliberal do feminismo? E também tem uma outra pergunta que está relacionada, que eu não vou saber exatamente, eu não estou achando aqui, achei, é possível pensar igualdade, inclusão e diversidade nesse modelo neoliberal do esporte, particularmente no esporte de alto rendimento? Kátia, começa aí, por favor, porque eu estou só tentando selecionar e depois as minhas perguntas. O que você acha? Primeiro que eu entendo que o esporte ele pode ser democrático ou ele pode ser um indutor de diferença, tudo depende de como se trabalha com o esporte como fenômeno social, não é? E veja, eu entendo que esse esporte de nível olímpico com o qual eu trabalho, eu entendo que ele é uma possibilidade de um devir como qualquer outra atividade humana e que numa disputa ideológica o esporte ficou no meio do fogo e ele hoje é atingido tanto pelo fogo do inimigo como por fogo amigo, porque as pessoas habilidosas elas têm tanto o direito de se tornarem atletas habilidosos de alto rendimento com toda a sua potência como os menos habilidosos têm o direito de fazer o uso das práticas de tempo livre e de lazer para poder usufruir dessa paixão que é o movimento humano, mas eu fico sempre muito receosa o que vem junto da crítica que se faz a esse esporte profissionalizado. O esporte para mim hoje é uma profissão como qualquer outra profissão e que na condição de profissão ele sofre de todos os males que as profissões estabelecidas se colocam com a diferença de que ele tenha a visibilidade que talvez a psicologia não tenha que a medicina não tenha em tempos não pandêmicos. E é isso sofremos com a falta de uma política de Estado para o esporte. Temos sucessivas políticas de governo mas ainda falta uma política de Estado porque a depender de que governo entra ou sai nós temos mais ou menos condições de desenvolver esse campo. Eu queria só concordar com a Cate e reafirmar a necessidade de uma política de esporte uma política de governo uma política de Estado desculpa e uma política inclusiva. Fundamentalmente eu tenho visto muito uma discussão por exemplo se é necessário política de cotas ou se é necessário políticas de inclusão para todas as situações que existem desigualdades estruturais é necessário sim políticas de indução com relação a pergunta sobre associações de mulheres se isso tem uma relação poderia melhorar esse sistema liberal e tem uma outra pergunta linkada aqui que muitas vezes as mulheres assumem cargos técnicos sem ter digamos assim não se alinham a um discurso de pautas feministas sobre o esporte muitas vezes não percebem as opressões que passaram entendem isso como normal do esporte como melhorar essa percepção esse discurso politização acho que é muito importante que a gente perceba o quão político como qualquer outra o espaço como qualquer ato é o esporte então os feminismos não estão dados nas mulheres porque são mulheres aliás é importante dizer que os feminismos não são de mulheres nem sobre mulheres os feminismos advogam nas suas várias vertentes uma sociedade mais igualitária menos desigual mais justa homens e mulheres são feministas tem alguma outra pergunta que está um pouco direcionada nesse campo que é sobre homens como se existe alguma tensão sobre homens que estudam mulheres não existe talvez é porque a escolha não tenha nenhum homem nesse evento esse evento é um ato político é um ato que fala sobre a proibição das mulheres trazer mulheres para falar sobre a proibição de mulheres foi uma opção política da cobradoria do evento porque entre outros fatos as mulheres muitas vezes não têm oportunidade mas de nenhum modo se acredita ou se pensa que os homens que estudam mulheres não são importantes aliás muitos deles abriram portas também para que mulheres estivessem aqui então essa atenção eu acho que a gente não pode colocar a discussão nós versus eles é uma discussão que não está dada agora uma discussão que a gente não pode negar que existe inúmeras desigualdades entre nós e eles em uma sociedade que é pautada pelo racismo estrutural por uma abissal concentração de renda por uma desigualdade de gênero estrutural por um desrespeito às pessoas que não são cis-heteronormativas só para começar a pensar eu acho que os feminismos eles projetam perspectivas de desconstruir essas representações que foram historicamente construídas e que hierarquizam os sujeitos como também já falou Eni e Kátia tem uma pergunta que é para as três é como que a gente está partilhando o que quais são eu não estou achando a pergunta aqui mas um pouco como que a gente devolve como que a gente a partir dessas entrevistas dessas produção de conhecimento como que a gente está devolvendo isso para as pessoas ou como que isso se materializa que produtos que surgem a partir dessa nossa escuta com essas atletas homens e mulheres e que aí a gente tem feito ao longo da nossa vida Essa é uma pergunta maravilhosa e obrigada para quem fez Houve uma cena ao longo desses 20 anos de entrevistas eu lembro de uma vez ir a Toledo que fica no interior do Paraná bem próximo da fronteira e eu lembro de chegar na casa de um atleta já senhor bem idoso e depois de viajar muito chegar lá e fazer entrevista e quando eu chego na casa dele normalmente eu sou recebida com sorriso com um abraço com um cafezinho e quando eu olho para aquele senhor ele estava absolutamente enfurecido e ele me recebe falando assim cadê o resultado do meu teste eu falei teste que teste ele falou é lá nos jogos pan-americanos de 1963 eu fui inteiro furado fizeram sabe-se lá o que com o meu sangue e com as minhas medidas e nunca devolveram nenhum resultado isso para mim é um marco porque nós sempre tivemos como proposta de trabalho devolver tudo aquilo que a gente faz né então para vocês terem uma ideia dessas entrevistas resultou o livro atletas olímpicos brasileiros com a história de todos os atletas olímpicos até o ano de 2016 e nós devolvemos os verbetes biográficos para todos aqueles que nós tínhamos e-mails etc e no contrato com a editora o trato feito foi que fossem impressos a cultura da editora um exemplar para cada atleta vivo e pelos seus familiares que gostassem daquele livro né é difícil imaginar que muitos desses atletas nunca gostaram de nenhuma publicação e muitas muitos daqueles atletas se viam pela primeira vez num livro e a gente sabe do valor imaginário de um livro não é então são retribuições como essa que a Eni falou muito bem do papel político da produção do conhecimento e as disputas de poder dentro da universidade a gente sabe o que significa fazer uma pesquisa de 20 anos e produzir 33 livros mas isso não é suficiente quando a gente se depara com pessoas que trabalham no mesmo corredor que a gente e que publicam 20 artigos por semana não é porque matando um rato você faz 300 artigos em relação àquilo não quero aqui polemizar com as ciências biológicas de forma nenhuma mas há que ter também na produção do conhecimento uma uma equidade para valorizar o nosso trabalho não pelo número de papers que a gente produz mas pelo impacto social das pesquisas que a gente faz Kátia a gente está com quase 5 minutos só para encerrar então se você quiser falar rapidinho já as suas considerações finais a Eni responde as considerações finais e a gente encerra que a gente tem um tempo marcado tá ótimo bom eu queria agradecer e parabenizar a Silvana Museu do Futebol por essa iniciativa é sempre muito bom ver que ações como essa implicando atletas implicando pesquisadoras implicando a sociedade é assim que a gente transforma a consciência e o discurso e espero que as futuras gerações não tenham que passar por aquilo que a gente passou em relação à disputa de espaço de lugar e de poder não só no esporte mas também dentro da universidade Obrigado Eni respondendo a pergunta e fazendo as considerações finais cinco minutos eu na verdade eu amo ter algumas coisas e vou tentar fazer tudo num momento só sobre a o silenciamento na história a falta de oportunidade para as mulheres como técnicas de esportes e tal a gente tem aí Dilma Mendes está aqui assistindo a esse evento Dilma Mendes foi campeã brasileira com o time de Futset em 2019 alguém sabe sobre isso? Campeã mundial em 2017 treinadora campeã mundial foi inclusive treinadora e campeã do Camassari com o time dos meninos e das meninas e ninguém sabe da história dessa mulher então assim só para a gente fazer um cenário para eu concluir também minha fala como é que a gente devolve a pesquisa eu pessoalmente precisei abrir espaço para eu falar e para outras mulheres falarem sobre as histórias de mulheres nos esportes porque a gente não tinha essa possibilidade obviamente que claro tentando homenagear aquelas que a gente teve contato que a gente ouviu a gente precisa dar um retorno no nível de importância que essas mulheres têm para toda a nossa história sobre a questão das políticas públicas eu queria fazer um comentário rapidamente do esporte e lazer a gente está em plena pandemia e qual é a política de saúde que esse país tem para salvar esse povo se a gente não tem política de saúde para salvar esse povo da morte e olha que o mercado está aí pedindo para abrir as portas quem vai trabalhar se todo mundo resolver partir ou pelo menos maior parte desse povo realmente partir por falta do mínimo de segurança de vacinação de condições reais para a gente superar essa pandemia então se a gente vê esse país com essa política com essa proposta de política pública para a saúde do nosso povo imagina o que se pensa para os esportes não adianta e aí eu vi não esqueço nunca do vídeo do vídeo do Lino Castellani falando sobre políticas públicas no Brasil não adianta você mudar como a professora Cátia estava falando as peças do jogo se o interesse de fato não for o outro o interesse é o compromisso político das pessoas com o nosso povo e só para terminar também aqui é porque o tempo já está o tempo está correndo a exclusão das pessoas trans no esporte quando se pensou em excluir as mulheres do esporte a partir de 41 a gente tinha uma sociedade extremamente conservadora dizendo olha o que é diferente não deve estar aqui o que é diferente não deve estar nesse cenário nem deve ser visto e eles estavam falando de mulheres mas principalmente as mulheres negras e pobres e falta três minutos para acabar o evento eu preciso dar uns recados desculpe te cortar mas é que vai cair a ligação então suas considerações finais por favor então assim se eles queriam excluir as masculinizadas e pobres e negras as mulheres trans estão também nessa mesma condição ou a gente se entende como agente político e tem consciência para ir levantando bandeiras e mudar essa história então a gente vai permanecer nesse mesmo atraso que esse país ainda está infelizmente obrigada 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 um abraço para todo mundo obrigada então só lembrar Dilma Mendes que a gente fez referência aqui é uma das nossas palestrantes uma mulher que vai falar no próximo encontro então muito rapidamente a devolução se dá nesses produtos todos que a gente está fazendo porque não tem outro modo para a gente se não publicizar de forma tentativa sempre que seja de forma gratuita o movimento de acesso livre a informação para que as pessoas possam acessar isso que a gente tem feito lembrando na próxima terça-feira no mesmo horário a gente tem a primeira mesa do evento essa foi uma mesa de abertura a primeira mesa que vai trabalhar com a questão das mulheres proibidas tempos de proibição no contexto da ditadura militar as inscrições já estão abertas para quem quer certificado se inscreve no Simpla o canal de transmissão vai ser o mesmo Facebook e Youtube divulguem para as pessoas que vocês conhecem vamos trazer mais pessoas para ouvir as histórias porque a partir de agora nós vamos ter as histórias das mulheres que efetivamente construíram e constroem a modalidade queria por fim agradecer de novo a presença da Kátia da Eni da Mariane mandar um abraço imenso para Ludmilla que não pôde estar com a gente também para Mariane que não pôde estar com a gente aqui nesse momento dizer que foi uma honra estar com vocês nessa mesa agradecer ao Museu do Futebol que tem tido um olhar atento para a presença das mulheres no esporte esse evento é símbolo disso e dizer que a luta continua e que mais do que nunca quem puder fique em casa cuide-se uma homenagem a todos os profissionais que estão na linha de frente que estão trabalhando um Viva ao SUS e as pessoas que estão fazendo a linha de frente e que estão salvando outras vidas nesse momento não podemos esquecer que estamos num contexto pandêmico estamos num contexto de muitas mortes e não temos mais mortes tem um conjunto de pessoas que está enfrentando colocando em risco a sua própria vida para que outras não morram então fica a nossa homenagem a essas pessoas assim como a Kátia já falou aquelas pessoas que perderam entes queridos nesse contexto tão difícil que a gente está vivendo nesse momento no Brasil um abraço a todas e todas que estiveram aqui conosco esperamos vocês na próxima terça-feira muito obrigada boa noite fiquem bem e voltemos na próxima sexta tchau 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 tchau